E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, com esse título, com essa máquina aqui, é DCS World F2000C, ou seja, Mirage 2000C com reabastecimento aéreo. Nós vamos fazer um reabastecimento aéreo naquela sequência de vídeos que fazemos durante o mês de julho, durante todo o mês de julho, todas as semanas, eu uso os meus módulos e faço o vídeo de reabastecimento aéreo. Esse vídeo é mais como incentivo para vocês praticarem revo. O pessoal fala que reabastecimento aéreo aqui no DCS é o terror, é pior que voar à noite aqui. Vamos usar o Mirage 2000 na skin da Força Aérea Brasileira. Como vocês podem ver aqui, esse aqui é o Jaguar. Aqui, olha, olha o símbolo do Jaguar aqui. Esses Mirage hoje na Força Aérea Brasileira, eles estão aposentados na data de hoje. O Mirage 2000C é produto da Raziban. E todo mundo sabe que eles carregam um tanque de combustível vazio. Eu vou colocar... Aqui está em Libra, né? Deixa eu mandar um negócio aqui. Espera aí. O que o painel do Mirage, ele faz leitura de combustível em quilo. Só para vocês terem uma noção. Espera aí. Beleza. O tanque cheio dele dá 3.100 e alguma coisa quilos. O revo ficar mais ou menos aceitável. Vou reduzir isso aqui para 40%. Aí dá tempo da gente chegar no avião tanque e fazer um revo rapidinho. Como isso aqui é um caça de alta performance, o vídeo vai ser rápido, espero eu, né? Depois eu vou fazer um revo com um tanque de combustível e depois com dois tanques de combustível. Se eu não me engano, eu vou fazer um vídeo noturno também. Beleza? Bora lá? Let's fly! Vamos voar? Reabastecimento aéreo? Beleza! Está vendo esse som aqui? É de baixo combustível. É porque ele está com o preset aqui de bingo. Vamos desligar ele aqui. E aí vai continuar buzinando a nossa cabeça. Pronto. Aqui, esse aqui é o contador de combustível. Nós vamos colocar 3.150 mais ou menos. É, o nosso avião tanque, ele está logo perto aqui, você quer ver? Olha ele aqui. Como aqui não tem skin da Força Aérea Brasileira, eu tive de pegar aquele Boeing ali. Podia ter colocado o da Força Aérea Francesa aqui, né? Mas não precisa não. Deixa eu decolar para a gente fazer um revo rapidinho aqui. É, para quem não sabe, esse botão aqui, ó. É onde você libera o bocal aqui da sonda. O tacão está aqui à minha direita. E o rádio está aqui à minha esquerda. O pior, coisinha simples e fácil. Bora lá. Let's fly! Vamos voar! Sobe, barata! Beleza, já estamos no ar. Esse aqui não tem flap, né? Hehe. É, os aviões franceses têm isso. Geralmente é a asa enfrechada, né? Beleza, vamos ficar gastando combustível, não. Cadá? Não vou usar, mas sabe como é que é, né? Deixa eu ver se está tudo ok lá. Tudo ok. Deixa eu só pegar um preset no rádio aqui. Espera aí. Meu preset é o 1819. Deixa eu ver para onde ele está aqui. Altura e velocidade, fazendo favor. 22.000 pés, 280 de aproximação. Beleza. Eu acho que vai dar para fazer de boa. Deixa eu só pegar... Espera aí. Então, configurar o Takan aqui. Piloto automático, não é, né, Bob? É, está aqui. No meu caso, é a 56Y. 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 TR. TR. 56Y. TR. Esse aqui é o Takan. E aqui, você tem que selecionar para você saber a direção. Aqui, ó. TAC, que é o TAC, que é o Takan aqui. Com direito, olha lá, ó. O Takan está... 26Y. Ah, 26Y. Deixa eu só desligar aqui. Deixa eu subir lá. 22.000 que ele falou, né. 26Y. 27Y. Então, ele deve estar aqui pertinho. aqui. O TAC, que é o TAC, que é o TAC. 26Y. E o TAC. Beleza Vamos subir, vamos subir, vamos subir Já estou vendo ele, está bem aqui no mouse Dá para vocês verem aqui Beleza, vamos desligar o radar aqui O pessoal fala para desligar o radar Já vou configurar a sonda aqui O segundo clique Você liga a luz Na luz da sonda ali Como na cidade de dia Só um clique Ele aqui no Rode E esse botão aqui é o que sobe e desce o banco Estou sem precisar Como eu sou baixinho Eu tenho vez em quando Tenho que dar uma ajeitada nos barcos Vamos ver se ele está em alerta ali Beleza, beleza Rádio ok Olha lá, já estou com 840 quilos Nem está acabando que nem água Os motorzinhos consome o combustível que dói Tacão e distância Tacão e distância Ele está virando ou ele está indo? Está virando para a direita Dá uma ajeitada aqui no banco Espera aí É o contrário Agora sim Tal do baixinho é foda Ainda bem que esses bancos é regular Para a direita Está certo Toma cuidado Que o Mirage quando chega próximo Desses aviões grandes Ele tem o hábito de passar por ele Que nem um Mirage E tão rápido que é Vai regulando a sua velocidade Senão você passa direto com os outros E não tem mico maior Que você fazer ré Chegar perto da aeronave Em vez de voar informação Você passa direto Então vocês olharem os meus vídeos Se não me engano Tem um do F-16 Que eu procurei Procurei ele à noite Quando eu vi já tinha passado Falei Vixe O problema que aqui Quando você coloca o freio aerodinâmico Que ele para mesmo Ó Esse aqui é o freio Ele para mesmo Esse freio aqui do F-15 É bom demais Deixa eu acelerar aqui Esse trem está demorando demais Pera aí O vídeo tem que ser curto Falou 280 Olha lá O que eu falei A velocidade que você está aproximando Você não coloca a mão no freio E passa direto Beleza Vamos estabilizar aqui Eu só uso o Mirage Só para isso aqui Nada de atirar Nada de jogar bomba Eu comprei esse módulo aqui Como saltosismo Liberou ou não? Geralmente você libera bem perto dele Liberou Beleza 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 Olha lá 800 e 680 Tem que colocar 350 3 mil quilos de combustível Bora lá Bora lá Eu fiz uma regulagem aqui Que o mancho está mais duro Então fica melhor para mim Visão periférica Não olho para o cesto Visão periférica Não olho para o cesto Visão periférica Não olho para o cesto Beleza Conectamos Vamos manter a posição aqui Ah é Tem um textinho ali Falando quanto combustível está entrando É Para não ser aonde Aonde é Que desliga essa configuração ali Olha que não tem tempo para isso agora não Vamos fazer o nosso révo Rapidinho aqui Vamos colocar 3 mil quilos de combustível Olha lá Já entrou mil Passinho né Passinho né Vocês vão ver o cheque Quando pegar o C-Hara Oh cabocinho Ele é meio chatinho de conectar Mas depois que conecta Ele não solta nem Fica agarrado Que nem meleta DCS World Mirage 2000C Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo Aqui no mapa do No mapa de nevada O mapa mais lindo do DCS Lembre-se bem Vai ficando pesado Vai ficando para trás Tem de reajustar E eu aqui estou perto demais Beleza Aqui 3.150 Pronto Já acabou o révo Navegação Obrigado parceiro Vamos voltar para casa Naquela esquema pessoal Gostou do vídeo Pode dar um joinha Se não gostou Pode dar o dislike Mas o principal Compartilhe o vídeo Se precisar de alguma ajuda É só perguntar Revo aqui no DCS É complicado mesmo Mas você tem de praticar Se você não praticar Não tem jeito Aqui é persistência Depois que você pegar o jeito Geralmente Você não esquece não Tanto é que eu só faço révo aqui no DCS Uma vez por ano Durante o mês de julho Eu pego as aeronaves que eu tenho E faço révo com todas elas Aí dá para praticar O certo era fazer révo uma vez por Por mês Gostou do vídeo pessoal? Naquele esquema Dá um joinha aí Para fortalecer o canal aqui DCS World Mirage 2000C Vai ter mais Lembre-se bem Durante todo mês de julho Fotei em vídeo de abastecimento Valeu Fui 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 Vamos lá. Vamos lá.